Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma série que preparamos para o LinkedIn. Muito bem, desta vez eu estou muito empolgado porque eu vou compartilhar com vocês, fruto de uma pesquisa que aconteceu na América do Norte, os seis aspectos que constroem uma cultura de desempenho extraordinário. O que significa isso? Ao longo desses últimos 20 anos, nós temos trabalhado com diversas empresas nacionais e multinacionais e algumas empresas se destacam pela velocidade com que elas crescem, pela forma sustentável com que elas crescem, pela empolgação, o nível de engajamento dos seus colaboradores. Então, muitas vezes, quando a gente conversa com uma empresa do mesmo segmento, as pessoas falam, o que aquela empresa faz? O que vocês fazem lá? Como é que funciona? Por que aquela empresa tem tanto resultado? E eu nunca tinha visto uma pesquisa que tivesse trazido de uma forma tão objetiva e tão clara quais eram esses aspectos que constroem uma cultura de desempenho extraordinário como essa que eu quero apresentar aqui ao longo dessa série de sete vídeos, começando com esse sendo o número um, que apresentaremos aqui semanalmente. Então, eu quero te explicar primeiro de onde vem essa pesquisa e aí depois falar um pouquinho mais sobre o que veremos aqui ao longo da série. Então, vamos lá. Essa pesquisa é fruto de um trabalho de duas organizações, a Boston Consulting Group, que é a BCG, e a Federação Mundial das Federações de Gestão de Pessoas. Eles pesquisaram durante três anos em empresas, grandes companhias, que faziam parte das 100 melhores para se trabalhar na América do Norte e que tinham desempenho extraordinário. Com base nisso, eles começaram a fazer os cruzamentos para verificar o seguinte, quais eram os aspectos que, quando tratados devidamente dentro da organização, impactavam diretamente no resultado econômico dessa organização. E aí eles descobriram o seguinte, que as empresas que tinham esses seis aspectos que nós vamos compartilhar aqui, em um desenvolvimento significativo, ou seja, realmente eram bem cuidados esses aspectos, elas cresciam três vezes e meio a mais do que os concorrentes do mesmo mercado, que tinham um tamanho semelhante e atuavam no formato semelhante. E mais, elas tinham o dobro de margem de lucro. Então, você imagina o seguinte, crescer três vezes e meio a mais com o dobro de margem de lucro. É um desempenho extraordinário. Agora, quais são esses seis aspectos? É o que veremos um a um a cada semana aqui a partir desse vídeo. Nós vamos ver não só quais são os aspectos, mas eu vou compartilhar aqui diversas dicas com vocês do que fazer para ajustar e melhorar em cada aspecto. Fala, Gilberto, eu não sou empresário. Bom, se você não é um empresário, mas você trabalha numa empresa, você pode fazer a gestão de cada um desses aspectos com a sua equipe, com a sua unidade de negócio, com o seu departamento e construir uma cultura de desempenho extraordinário a partir disso. Então, você pode aplicar sendo um gestor, você pode aplicar sendo um diretor, você pode aplicar sendo o CEO, sendo um empresário, sendo um empreendedor que quer construir uma cultura de desempenho extraordinário. Então, eu te espero aqui a partir da semana que vem. Cada semana uma dica nova, um desses aspectos sendo trabalhado. E por que eu estou tão empolgado? Eu estou muito empolgado porque eles estão completamente em linha com aquilo que a gente faz nos nossos trabalhos dentro das organizações como consultoria e também com a formação e gestão contemporânea que nós construímos. Então, para mim foi assim, na hora que eu vi o resultado dessa pesquisa e percebi quais eram esses aspectos e olhei para aquilo que nós estávamos propondo no mercado, fiquei encantado. Eu falei, poxa vida, estamos no caminho certo. E agora eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Então, eu te espero aqui semana que vem para a gente começar a trabalhar aspecto por aspecto. Até lá, grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.